Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Deus para com todos. Aqui é a Bete do pequeno sítio na cidade. Obrigada aí pessoal por estar participando aí do sorteio, comentando, se inscrevendo. Vamos que vamos pessoal participar desse lindo sorteio, agradecendo primeiramente a Deus por estar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos dando oportunidade de estar vivenciando coisas tão lindas. Gente, olha, eu já queria ter mostrado para vocês, mas ela estava escondidinha aqui, eu já tinha visto o botãozinho e ela estava atrás da folha aqui, os bichinhos já deu umas mordidinhas, ela ficou toda amassadinha, imprensada aqui, gente. Ela traz essas folhas aqui e sofreu aqui uns arranhões aqui, mas olha só pessoal, que linda essa menina aqui, que coisa mais fofa. Ela é uma ludmeniana alba totalmente, gente, olha só. Tem um pouquinho de amarelinho lá dentro, olha só, que pena, gente, que pena que quando eu vi ela estava esmagadinha atrás aqui das folhas, não teve um espaço que ela precisava para abrir, mas olha aí, como está linda. Vou mostrar aqui outras florações que estão acontecendo. Gente, olha aqui, essa aqui é uma proxiqueia, acho que é esse mesmo, gente, o nome dela. Tinha plaquinha aqui e não está mais aqui, mas olha aqui, eu acredito que é esse mesmo o nome dela. Olha só, gente, é uma minizinha aqui, olha. Olha, ela está na sombra, pessoal, porque aqui, ó, crescendo muito aqui, ó, as folhas da carambola e está dando sombra aqui para ela, ó. Mas olha aqui, está abrindo os caixinhos, gente, eu acho que por isso, até mesmo por isso, os caixos não ficam muito grandes, porque eles costumam ficar bem longos, mas aqui, ó, está aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que está com seis, gente, caixinhos. Imaginou quando estiver tudo abertinho, olha aqui. Ela sempre dá cake. Cake não, gente, é cápsula. Olha isso, que coisa mais bonitinha, gente, olha. Tamanho da ponta do meu dedo aqui, ó. A hora que ela estiver toda abertinha, gente, eu mostrei para vocês. Olha aqui. Pessoal, eu estou preparando aí. É, não tira dúvida. E aqui, pessoal, tem muita, está aí com dúvida do momento, gente, certo para adubar. E outra coisa linda aqui, pessoal, ó. Olha aqui, olha a surpresa daquela, daquela menininha do resgate aqui, ó. Olha aqui, ó, enraizamento. E olha aqui, gente, eu mostrei ela aqui com botõezinhos. E olha a cor dela aqui, pessoal. Olha que coisa diferente. Flameada, né? Olha que labelo linda, gente, perfeita. Meu Deus, que fofa. Nossa, gente, como é que a gente imagina que vai pegar uma plantinha ali. Olha, era só esse aqui, vocês lembram, né, pessoal, tem replante dela aí no canal. E vocês lembram que era só esse aqui. Ela soltou esse brotinho e esse. E já veio com essa linda floração. Gente, como, né? Como é que a gente imagina que vem essa coisa aqui tão linda, né, gente? Ó, era isso aqui. E aqui, ó. Ela já estava florida lá, mas já tinha passado, né? Então foi resgate. Ela estava bem desidratada. Vocês procuram aí. Resgate. Que vai aparecer o replante dessas menininhas aqui, ó. E olha que espetáculo, gente. Olha isso. Meu Deus. Aqui, pessoal, já está passando. Eu até falei que ia mostrar de novo. Ó, mas já está aqui passando a floração dela. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ainda está aqui muito bonitinha. Ó, já está bem rosa. Quanto mais velha, mais rosinha ela vai ficando, ó. É muito perfeita, né, pessoal? Esse aqui é aquele meu dendobrezinho. Meu dendobre amarelo. Olho de boneca. Ainda está aqui firme e forte. Pessoal, quanto mais sol as flores pegar, mais duração elas têm. Olha aqui, pessoal. Está para abrir. Ó. Olha aqui. Está para abrir. Pessoal, ó. Ainda está aqui linda. Tá bom? Vamos aí participar do sorteio. Dessas lindas... Dessas lindas meninas, gente, que vai... Essa... Esse mobílio. Né? Vai desse mobílio. E vai também, gente, um... Vai também, gente, um... Vai também, um... Um... Estardust, viu? Vai ser aí dois sorteios, de primeiro e segundo lugar. Então, esteja aí participando, gente. Se inscrevendo, compartilhando aí, comentando, né? Tem que ser inscrito, pessoal, para participar do sorteio, tá bom? Olha aqui, gente. Está passando também. Mas olha só. Essa aqui é a Runivon. Já mostrei ela aí para vocês. Mas está aqui plena ainda. Olha, essa daqui já está até aqui, ó. Um mordidinho aqui. Mas olha só que espetáculo, gente. Olha aqui. Ó. Gente, aqui em casa é assim. Tem época que abre muita floração. Aí, de repente, né? Dá uma estabilizada. E depois começa a abrir de novo. E assim vai, gente. Essa daqui é a mais nova aí, que abriu. Infelizmente, ela está aí meio a dodói, né? Machucadinha. Mas não, né? Gente, este aqui é outro dendobre, ó. No bilho. Ele é quase igual aquele lá, ó. Porém, ele é mais flameadinho, ó. Tá vendo? Ele é mais escladinho de lilás ali nas pontas. E o miolinho, ó. Olha o amarelinho. Que coisa linda, né? Olha. Aqui, então, pessoal. É a floração aí. As florações. Ó, aquela menina lá já passou. Ó, passou. Ó, aqui tá as falos aqui. Linda, lindas ainda. Essa daqui tá saindo aqui uma arte bem grande aqui atrás. Tá abrindo essa daqui. Ó, tá passando, pessoal. Ó, olha essa pauzinha aqui, pessoal. Que coisa linda. Essa menina aqui também, ó. Pessoal, ó. Quanto mais sol pega, gente. Mais resistente ela fica. Ó, a flor fica fixa, com as pétalas bem firmes. Ó, é outra folha de boneta amarela. Aqui também tá passando. Porém, já tem outro ali, ó. Ó, deixa eu ver se dá pra fazer raiz X. Não deu. Só que meio quente. Então, pessoal, hoje é o vídeo pessoal desse mês. Vou mostrar aqui a linda, meus florações. Gente, meio esqueci de mostrar essa lindeza aqui pra vocês. Olha o tamanho dessa arte floral aqui, ó. Essa daqui é uma... É uma Cher Baby. Olha o tamanho. Ó. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui ainda. Tá aqui, ó. Lindo, ó. Olha aqui, abrindo, pessoal. Essa daqui, gente, é uma Harigata. Se não me engano, é esse mesmo o nome dela. Harigata. Harigata. Olha que preciosidade, gente. Ó, tá abrindo. Olha que ele tiver bem abertinho, eu mostrei pra vocês aí. Mas parece que só deu essas duas. Ela é uma muda nova. Plantei ela aqui ano passado. E olha o tamanho dessa torceira já, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, pessoal. Só abrindo, só abrindo. Olha aqui. Mais uma, gente, ó. Essa menina aí, ó. Do sorteio, viu? Vamos participar aí, pessoal. Vamos se inscrever. Olha aqui, pessoal. Cirtopódio. Olha o tamanho desse cacho aí, ó. Da Cirtopódio. Olha que espetáculo, pessoal. É muito linda, né? Então tá certo, pessoal. Por hoje, é só essas florações que eu tô tendo. Não tem outras lá embaixo, mas eu já mostrei aí no vídeo pra vocês. Assim que eu tiver mais novidade aí, pessoal, vou mostrando aí. Então que vocês fiquem com Deus. Que a graça deles esteja sobre nossas vidas, né? Nos guardando, protejando, nos livrando de todo o mal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.